Tudo bem, obrigado, quando do nada vem aquelas surpresas que parecem que o chão se abre e o nosso mundo meio que desabra a nossa cabeça. A sensação é essa, realmente. Fala turma, tudo certo? Bora pra mais um episódio da nossa caravana da cooperação e hoje já te prepara, se acomoda na cadeira, segura esse celular direito, sei lá onde você está assistindo, porque a história é uma daquelas histórias que eu tenho certeza que vale a pena se ajeitar e ir pra acompanhar de perto. Porque a gente vai falar superação de problemas, de doença, de cura, de surpresas, enfim, é um misto de emoções, de situações acontecendo quase que tudo ao mesmo tempo e que rende uma história que vale a pena acompanhar. Por isso, te convido pra acompanhar comigo a história dessa professora que tenho certeza que vai nos dar uma lição de vida hoje. É muito exagero dizer isso ou a modéstia fala, não, Diego, não é assim, não? Tudo bem, professora Isabel? Tudo bem, boa tarde. Sou professora Isabel, moro na comunidade Pacoval. Calma, 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 não conta tudo ainda não. Eu quero perguntando aos pouquinhos pra quem tá lá em casa e nos acompanhando. Primeiro, quero te agradecer por nos receber aqui, por dedicar uma parte do seu tempo pra contar a sua história pra gente e, mais do que isso, né, agradecer por abrir a sua história, que é uma história pessoal e que, assim, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, porque, afinal de contas, sem contar ainda o que a gente vai contar. Mas, me permita até chamar de você. Sim. Você passou uma barra, né? É, não foi fácil. Um susto e tanto, né? Sim. Então, tá bom. Acompanhei que você vai saber o que tá acontecendo. Professora, primeiro, estamos aqui em Santa Rita do Trivelato. Vamos situar a galera que tá em casa, nos acompanhando, nos ouvindo. Que lugar que é esse que nós estamos aqui? Ah, nós estamos aqui na Praça dos Pioneiros, né? No centro de Santa Rita do Trivelato. É aqui que eu fiquei sabendo que acontecem todos os eventos da cidade e o pessoal vem pra cá. Isso, isso mesmo. Certo. Agora é o seguinte, Isabel. Isabel do quê? Isabel de Oliveira e Silva. Isabel de Oliveira e Silva, nome tipicamente brasileiro, né? Isso. Quem que é a Isabel? Veio de onde? Filha de quem? Eu sempre pergunto pra quem tá nos acompanhando entender quem é o meu entrevistado e pra a gente também ter uma proximidade maior com a tua história. Me conta um pouquinho da tua história, Isabel, por favor. Então, meu pai, né, já falecido, chama-se, né, Manuel Messias de Oliveira e a minha mãe, Maria Madalena Lopes de Oliveira. Eu sou lá da cidade de Alto Paraguai e já estou aqui em Santa Rita do Trivelato há 18 anos. Veio pra cá trabalho com os pais? Como é que foi essa mudança aí? Curiosidade à parte. É, eu sou casada já há 30 anos, tenho um casal de filhos, dois netos e vim com meu esposo e meus filhos ainda pequenos. Eu vim assumir uma seletiva, né, início de carreira como professora. Ah, você chegou a passar no concurso à época? Era uma seletiva. Ah, uma seletiva. Isso. Depois eu passei no concurso. Então, já sou concursada há 18 anos no município. É professora de quê? Ensino Fundamental? Sou pedagoga. Mas é pra primeiro a quarto ano? É, do primeiro ao quinto ano o Ensino Fundamental. Agora mudou, agora é quinto ano, né? Isso, do primeiro ao quinto. Curiosidade também, minha mãe também. Há 20 e... Bom, mais, eu tenho 35, já me conheço por gente, minha mãe já dava aula, acho que tem uns 30 anos que ela também é pedagoga em Ensino Fundamental também. Olha aí, que bacana. Coincidência. E daí, aí você veio pra cá pra assumir essa seletiva? Isso. Marido veio junto, família? Isso. Maridos, filhos, pequeno ainda, né? E estudaram tudo aqui, cresceram tudo por aqui mesmo. A gente mora na comunidade Pacoval. A comunidade Pacoval, ela fica aqui próxima à cidade? É, 35 quilômetros daqui. 35 quilômetros daqui de Trivelá. Isso. É uma comunidade rural ali? Sim. Ah, legal. E tá lá há quanto tempo já? 18 anos. Na comunidade? Foi direto pra lá? Na comunidade. Na realidade, em fevereiro já faz 19, né? Nossa, legal. Achei que tivesse vindo pra cá e depois migrado. Não. Mas enfim, então, essa é a professora Isabel, uma professora de Ensino Fundamental, que tá aí nessa luta há muito tempo já. Isso. E o motivo que nos trouxe até aqui pra contar a história dela é que a vida ia tudo muito bem, obrigado, ali meados de 2015, mais ou menos, quando do nada vem aquelas surpresas que parece que o chão se abre e o nosso mundo meio que desaba na nossa cabeça. O que aconteceu com a Isabel nesse ano? A sensação é essa, realmente, de que o mundo se abre e quer engolir a gente, né? Mas a gente tá aí pra batalhar, pra correr atrás, pra superar, né? Pra acreditar. Então, em 2015, eu descobri um câncer no rim. Na realidade, eu andava com um cansaço, né? Um cansaço muito grande, uma dor no quadril, assim, meio que na costa, né? E não sabia o que era, né? Aí eu pedi pro médico, eu falei, será que não tem como fazer um raio-x, porque eu tô com muita dor. Ele falou, não, vamos fazer. E eu fui fazer esse raio-x. Pra minha surpresa, assim, eu achei, assim, que foi muito demorado esse raio-x, né? E aí, lá já saiu o laudo que tinha um cisto no meu rim. Nossa, o primeiro susto já foi ali. É, mas, e tava no laudo que era urgente uma tomografia. Então, eu pensei, como é, o cisto parece uma coisa simples, mas se tá urgente, né? Uma tomografia, eu já fiquei meio preocupada. Daí, eu fui fazer essa tomografia, né? Demorava uns dias o resultado e nesses dias também eu fiquei bem apreensiva. Isso, imagino que seja lá em Cuiabá ou aqui na região, onde que foi isso? É, em Sinop, que eu fui fazer. Que acaba sendo referência pra região. É, referência, hospital, né? Aí, eu fui, fiz, peguei o resultado numa sexta-feira. Foi um final de semana, assim, muito difícil, né? Pra mim, na minha casa, com meu esposo. Porque os filhos já estavam, né? Todos adolescentes, jovens, estudando e trabalhando. E era só, era não, é só eu e ele em casa. Então, é difícil. Eu tinha muita necessidade de conversar sobre aquilo, né? Sobre a doença. E ele ficou, assim, bastante nervoso. Ele não conseguia conversar. Então, na segunda-feira, quando eu fui pro trabalho, eu precisei chorar. Aí foi onde meio que você assimilou tudo e desabou ali naquela hora. Isso, eu precisei chorar, internalizar que eu tava doente, mas que eu não... Eu não iria me dar por vencida. Eu ia atrás do tratamento, né? O que precisaria fazer, eu ia fazer pra mim viver o mais próximo do normal. Ter uma vida normal, né? Eu nunca fui desistir de nada, então, precisava. E assim, a gente tava falando de um momento de vida que você tinha, naquela época, 45 anos, é isso? 40. 40 anos. 40. Recém, eu tinha feito 40 anos. Tinha recém trocado de carro. Você tava num momento de vida, assim, tudo indo muito bem, né? Isso, eu tinha trocado de carro, aí a poupança tinha ficado zerada, né? Deu uma rapada nas economias pra investir no carro novo. Isso, então, assim, a doença chegou num momento, assim, que eu tava financeiramente, assim, eu não tinha dinheiro pra fazer a cirurgia, né? E vim no Cicred, né? Ah, peraí, a gente já vai entrar na história do Cicred. Então, na hora do desespero, o médico chegou a falar que precisava de uma cirurgia. Deixa eu entender um pouco mais da história, que era de urgência, como é que era? O que ele te falou na época que te levou a chegar até o Cicred, antes da gente falar daqui do Cicred? Isso, era de urgência, tinha que fazer logo. Tá. Então, já era dezembro e ele falou que precisava fazer logo. Eu falei, não, eu pensei assim, eu já sou associada há tantos anos, eu vou lá, eles vão me emprestar um dinheiro, né? Porque eu preciso, e agora eu não tenho, né? Como é que eu vou vender um carro também com parcela, né? Não tem como. Aí eu vim no Cicred, fiz toda a papelada pra fazer o empréstimo, Só que, no momento lá, eles me lembraram que eu tinha um seguro de vida, que eu não me lembrava já. Desde 2011, eu já pagava esse seguro, né? Então, mas eu, no momento assim, eu não lembrava que eu tinha esse seguro. Descontava automático na sua conta? É, descontava automático na minha conta e eu nem me dava conta de que tava pagando um seguro de vida, né? E que eu iria usar, né? Até porque esse é o tipo de coisa que a gente faz, mas nunca quer usar, né? Sim, eu me lembro. Igual o seguro de carro, o plano de saúde, né? O nome do seguro é mais em vida, então eu precisava usar, ele era em vida mesmo. Eu tava viva, né? Tinha que receber. É assim, é bom ter, mas é bom não usar. É, verdade. Então, vamos lá. Você foi ao Telcicred pra pegar um empréstimo, pra custear um possível tratamento. Chegou lá e te disseram que você tinha um seguro. Pra receber. Como assim, pra receber? Me conta um pouco mais. Não precisa nem falar de valores, tá? Porque é uma coisa particular, mas como é que foi isso? É, porque assim, se eu tivesse, ele cobria a doença de câncer. Daí, se eu precisasse, né? Eu tava com a doença, eu levava toda a documentação médica, tudo que eles me pediam lá. Os laudos, tudo certinho. Todos os laudos. E eu receberia esse dinheiro. E aí... E assim eu fiz. Me desculpa a minha, talvez como leigo, minha pergunta, mas aí você receberia esse dinheiro seu, não era o empréstimo, era teu o dinheiro. Era meu o dinheiro. Sem ter que devolver. Não, eu não ia ficar devendo o Cicred. O dinheiro era meu. Caramba. E assim foi. Eu fiz a cirurgia, tudo. Não precisei usar o dinheiro. Recebi o dinheiro. Guardei o dinheiro. Deus é tão bom. Ele prepara tudo, né? Porque assim, foi tão rápido. Eu lembro que eu fui no Hospital do Câncer, dia 21 de dezembro. Gente, 21 de dezembro, o Hospital do Câncer, praticamente, ele tava vazio. Ele estava... E o Natal ali. Isso, ele tava vazio. Por quê? Porque os médicos tão todos saindo de férias, todo mundo, né? Indo visitar a família, recebendo alta, né? E eu lá, assim... O que que eu tô fazendo aqui? Aquela interrogação. O que que eu tô fazendo aqui, né? Véspera quase de Natal. Aquela minha família, minha família toda apreensiva, porque uma notícia dessa, perto do Natal, todo mundo... Tá doido. Né? 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 E daí... Eu voltei pra casa. Aham. Fui fazer os exames pré-cirúrgicos, todos, né? E vim aqui no Cicred pra assinar a papelada, que o dinheiro do empréstimo tinha saído, porque eu não sabia, eu não podia demorar pra receber esse dinheiro. Porque na sua cabeça, você ia custear todo o tratamento com o empréstimo que virou o seguro depois. Isso, precisava ser rápido o dinheiro. Você imaginou que ia ter que pagar. Então, eu falei, de repente, o tempo que iria demorar pra me receber, né? E eu precisava fazer a cirurgia logo. E aí, eu vim aqui, assinei os papéis, cheguei lá em casa, tinha uma ligação, era a ligação do hospital, falando que a minha cirurgia tinha saído, né? No hospital do câncer. No hospital do câncer. Pelo SUS. Pelo SUS. Meu Deus. Dia 12 de janeiro. Então, dia 12 de janeiro eu completo mais um ano, né? Dia 12 de janeiro tem mais um aniversário pra comemorar. E aí, eu fiquei, nossa, sem... Ligava pra minha mãe, ligava pra minhas amigas, ligava pra meus irmãos. Deu até um alívio ali. Um alívio. Assim, que já... Tipo assim, foi muito rápido, né? Então, fui, fiz a cirurgia, graças a Deus. Foi... Se eu falar pra você assim, que doeu a minha unha, eu tô mentindo. Que bênção. Foi muito tranquilo, foi bom, porque... Primeiro, que eu tinha pânico de UTI. É compreensível. Aí o médico falava assim, olha, a UTI tem que ser reservada no mínimo dois dias. Eu já não dormia mais, imaginando essa UTI, né? Então, assim, nem sei pra que lado que fica a UTI. Graças a Deus, né? Nem precisou passar por ela? Não, fui pra UTI, já saí da cirurgia, acordei ali da anestesia, já direto pro quarto. Minha mãe já me esperando, minha cunhada já me esperando. Que coisa boa. E aí, assim, o dinheiro foi liberado pra ti, do seguro. Ficou lá na sua conta, em alguma aplicação, imagino, guardadinho lá. Isso. Até porque você ainda teria um longo período de recuperação e que, assim, poderia haver de acontecer uma outra coisa. E aí foi onde você falou, não, vou deixar o dinheiro guardado aqui pra uma emergência. Isso. Foi isso mesmo que eu fiz. Com quanto tempo lá? Então, eu deixei o dinheiro aplicado mais ou menos dois anos, né? Porque o primeiro retorno era com 30 dias, né? O segundo era com 90, depois seis meses e depois um ano. Só que, assim, todas as vezes que eu ia pro retorno, eu tinha que fazer um monte de exames. E daí esses exames deixam a gente apreensiva, né? Tá imaginando, né? Então, você fica com medo de dar ainda alguma coisa, de você precisar do dinheiro, né? E eu fui segurando. Às vezes não pro hospital, né? Mas, às vezes, assim, um medicamento, um deslocamento, um tratamento fora de domicílio, às vezes custa, né? Isso. Às vezes, né? Não conseguir ir, ter que, né? Porque aqui é bem longe, tudo difícil pra gente transporte, né? Então, eu pensava tudo isso. E aí, o dinheirinho ficou lá com uma segurança. Ficou lá com uma segurança. E algo, assim, que me marcou bastante, assim, depois da cirurgia foi a primeira tomografia, né? A primeira pra descobrir e a primeira depois da cirurgia, né? Que é onde a gente se depara com os dois órgãos na primeira, né? Um doente com deformação, porque tinham dois nódulos, já bem grande, né? Media 5 centímetros já quando foi feita a cirurgia, né? Nossa, tava bem evoluído já. Quase o tamanho de um limão, praticamente. Então, ele tava bem grande. E aí, na segunda tomografia, depois da cirurgia, é que quando você não vê mais aquele órgão lá. A gente tá falando de um dos rins, né? Que você teve que tirar ele. Isso. O rim esquerdo, né? Que foi retirado. Então, quando você vê a tomografia, assim, é estranho. Você sente um vazio dentro de você. Tá faltando algo, né? Literalmente, né? Sim. Mas aí, os médicos disseram, não, Isabel, tá tudo certo. É assim mesmo. A recuperação tá sendo ótima. Isso. Fiz acompanhamento durante três anos, né? Graças a Deus, não precisei fazer quimioterapia. Nossa, que bom. Não fiz radioterapia. Não tomei nenhum medicamento durante esses três anos de acompanhamento. Não precisou. Que sorte. Que coisa boa. Foi de Deus mesmo. E aí, nesse tempo todo, as notícias foram sempre as mesmas. Tá tudo bem? Tá evoluindo bem? É assim mesmo? Isso. É, porque daí, nesse período de três anos, o que acontece com o rim saudável? Ele acaba delatando, né? Ele tem uma porcentagem ali que ele vai aumentar. Por quê? Porque ele tá fazendo a função de dois órgãos. Ah, eu não sabia. Então, ele cresce um pouco. Ele fica um pouco maior. Então, eles acompanharam ele naquele período, né? E ficou num tamanho que suportaria, que estaria tudo bem. Então, quer dizer que o quadro clínico, a evolução do quadro clínico foi a melhor possível. Foi. Que bom. Ficou tudo bem. Bom, então, a gente já chegou numa parte da história que a gente falou do susto, né? Do pânico ali, quando a gente cai. Das boas notícias, da surpresa agradável, que fui pra fazer o empréstimo e acabou entendendo que tinha um dinheiro disponível pra ela, por conta de um seguro que era direito dela. Isso. Mais uma notícia boa, que foi a cirurgia, que saiu sem ter custo nenhum. Sim. A recuperação também foi outra benção, outra maravilha. E aí, assim, curiosidades à parte. O dinheiro era seu. Ficou guardado pra uma emergência. Não precisou. O que você fez com essa grana? Desculpa a curiosidade aí, se eu não estivesse sendo muito invasivo. Então, minha filha tava recém terminando o ensino médio, né? Doida pra ir pra faculdade. Não sabia bem ainda o que queria. Falei, não, vamos esperar ver o que ela vai decidir fazer, né? Tá. Aí, um dia, no final de semana, ela chegou em casa. Aí, eu falei, filha, vamos conversar. Olha, a mãe já passou assim, tá tudo bem agora, né? O que você quer fazer, né? O que você gosta, o que você tem vontade de fazer. Aí, ela falou assim, mãe, eu sempre gostei da área de medicina. Ela, 17 anos, né? Ela falou assim, eu não sei nada, mas eu tenho muita vontade de fazer e de aprender. Eu falei, se é isso que você quer, filha, mãe, não tem condições de pagar uma faculdade de medicina no Brasil, né? Aí, ela falou, mãe, eu vou pro Paraguai, eu vou pra Bolívia, eu vou aonde você puder me manter. 17 anos, meu Deus. Meu Deus, como é que eu vou soltar a minha filha nesse mundão aí de, meu Deus, né? A minha bebê com 17 anos. Porque pra mãe e filha, eu tenho 35, eu sou bebê ainda, né? É. Daí, a gente conversou bastante naquele final de semana e fomos planejando, né? Fomos planejando a nossa ida pro Paraná, pra organizar tudo. E, tá, fechamos ali, ela começou a faculdade, levei ela nos lugares, organizei tudo lá pra ela. Foi no Paraguai que ela começou? No Paraguai, Cidade Leste, né? Eu conheço, eu já morei em Foz do Iguaçu. É mesmo, eu morei em Foz do Iguaçu durante 3 anos na minha fase de jornalista aí. Ela tá terminando o internato agora, já tá no hospital fazendo o internato. Lá é mais em conta um pouco a questão dos custos da faculdade, mas eu imagino que o seguro não cumpria toda essa despesa. Não. E como uma professora, eu não sei, não conheço a sua vida financeira, mas uma professora, como filho de professora, eu imagino que também não tem o capital, o salário pra bancar uma medicina, né? Não. Aí teve que se reinventar isso também. Isso. Aí, no primeiro ano, assim, eu comecei, chegou no final do ano, eu comecei a ficar preocupada. E o dinheiro lá guardado, né? Eu comecei a ficar preocupada. Eu comecei, os cálculos, cálculos, né? A conta não tava fechando. Nossa. Não, ainda fechava. No limite. Mas daí eu pensava assim, não, eu só vou conseguir manter mais dois anos e depois. São cinco, seis praticamente. Seis anos, né? Acabou que com a pandemia se estendeu mais, né? Teve isso também. Então, teve isso também. Aí, o que que aconteceu? Eu comecei a preocupar. Falei, não, a gente ainda vai dar conta, até o terceiro ano a gente dá conta e depois a gente vai ter que arrumar uma renda, vai ter que ganhar mais pra poder dar conta. Que jeito, ganhar mais. Vai dar mais aula, vai, enfim, não tem muito ponto de correr. Não tinha muito, isso, não tinha muito o que fazer. Tinha que arrumar outra renda mesmo, né? Aí, eu conversando com o meu esposo, aí eu falei pra ele assim, eu falei... Eu falei pra ele assim, você vai ver daqui a pouquinho. Vamos segurar, deixar o suspense no ar, vamos deixar aqui pra quem tá em casa ficar curioso pra saber. Porque, ó, duas coisas que eu preciso te interromper agora com toda a educação do mundo. Primeiro que a senhora tirou um rim, precisa se hidratar e tem que beber água, a senhora não bebeu ainda. Então, vamos tomar água. E depois que eu vou te convidar a acompanhar junto comigo, com quem tá em casa agora, nos ouvindo, uma outra pessoa de Trivelato que também gravou com a gente uma entrevista falando sobre uma história que é diferente da sua, de prosperidade também, numa parceria que ele teve com o Cicred. É o Jonathan que veio de fora, também não é daqui da cidade, tinha o sonho junto com o pai de montar uma padaria e bateram na porta do Cicred e falou, Cicred, se vira que eu preciso abrir uma padaria aqui na cidade. E deu muito certo. Então, vamos acompanhar a história do Jonathan e aí você que tá nos ouvindo, nos assistindo, vai entender o que rendeu essa conversa com o marido da Dona Isabel. Como é o nome do marido? Eurivaldo. Eurivaldo? Isso. Então, daqui a pouco você vai saber o que aconteceu com a história do Eurivaldo, da Isabel e da... Vitória. E da Vitória. Agora vamos ver a história do Jonathan. Em 2012, o meu pai, ele deu o encerramento na padaria, né? Daí eu quis dar seguimento nesse sonho dele e vim morar no Mato Grosso. Morei em Nova Mutum 4 anos, veio eu e minha esposa e trabalhamos de funcionário em panificação, mercado, né? Onde tinha área da panificação. E nesses 4 anos fui me aprimorando mais um pouco. E após os 4 anos foi onde eu decidi realizar o sonho, primeiramente do meu pai e segundo o meu sonho, né? Deixar ele também feliz. Aí eu vim a Trivelato. Quando eu vim pra Trivelato, eu abri meu próprio negócio com a minha esposa, abri de aluguel, né? Porque eu tinha uma dificuldade na questão financeira. Nós não tínhamos ainda uma renda fixa, boa, né? Pra dar início. E foi aí que o Cicrede, ele entrou na nossa história, né? É onde nós podemos acreditar que nós íamos muito mais além do que os nossos sonhos. É, a primeira vez que eu e minha esposa foi ao Cicrede, né? A recepção foi boa, né? Ele nos fez acreditar que seria possível realizar o nosso sonho aqui. E ao passar do tempo, nós conseguimos ver e enxergar o nosso sonho muito mais perto do que se nós fossemos lutar com as nossas próprias forças sem a ajuda da cooperativa Cicrede. Então, quando nós chegamos lá, nós tínhamos o intuito de comprar um terreno aqui em Santa Rita, em Trivelato, pra montar a nossa própria planificação. E foi a partir do nosso sonho de comprar um terreno que a cooperativa Cicrede abriu portas de financiamentos pra nós. Aí, a partir desse financiamento, né? Que ele acreditou e confiou em nós, ele também abriu crédito para nós construir o nosso próprio empreendimento. Bom, a importância do Cicrede, dele estar ajudando tanto os empresários da cidade, quanto a comunidade e alguns também, alguns grupos e grupos religiosos, né? É de um fator muito importante. Porque se não fosse a cooperativa Cicrede, seria difícil poder realizar alguns sonhos. Tanto o meu sonho, quanto os sonhos de alguns empresários aqui da cidade. Tá aí, ó. Mais uma pessoa também que tinha um sonho, que tinha um problema financeiro, porque não tinha de onde tirar o dinheiro pra investir. Bateu na porta do Cicrede, juntou, fez uma parceria, cooperou junto e hoje tá prosperando. Conhece o Jonathan da padaria, que é onde a gente viu aí? Sim, conheço o Jonathan. Legal, então tá bom. Bom, nós paramos na parte que você conversou com o esposo, sobre como a gente vai custear a filha Vitória lá na medicina, na faculdade. Isso, terminar a faculdade. E aí, o que rendeu essa conversa? Me conte. Então, aí o Seu Ego estava doando um slot lá na comunidade Pacoval. Quem que é esse? Seu Ego? É, Seu Ego Hoppers. O prefeito da cidade. Ah, é que é o prefeito. Hoje é o atual prefeito, né? E ele é muito sonhador e gosta do lugar, né? Da comunidade e quer que a comunidade cresça. E que as pessoas que estejam ali tenham oportunidade também de crescer, de investir. Então, ele estava doando os lotes para as pessoas que queriam construir casas e também pontos comerciais. Tinha que investir ali no lote, não era pegar, tinha que fazer alguma coisa. Isso, eu já tinha minha casa, né? Então, um dia ele passando na rua, meu esposo estava na porta, ele parou para conversar com meu esposo e eu fui lá de carão, né? Cheguei na maior cara de pau, né? Aham. Boa tarde, Seu Ego, tudo bem? Ele, oi, tudo bem, professora? Falei, Seu Ego, o senhor está doando os lotes, né? Aqui na comunidade. E eu vou falar para o senhor, eu estou pensando em montar uma empresa aqui. Ele falou assim, faz o projeto e leva lá no escritório da fazenda que o lote é seu. E era um lote bem em frente à minha casa, um lote enorme, um lote comercial, né? Aí ele falou assim, mas não pode ser outro? Eu falei, não, eu quero esse aqui que é na frente de casa, é só eu atravessar a rua, eu já consigo trabalhar, né? Já consigo, né, aumentar a minha renda. Aí ele falou, leva o projeto lá e o lote é seu, né? Eu fui para a cidade vizinha, né? Contratei lá o pessoal para fazer o projeto que eu já tinha, eu acho que até sonhado com ele, porque eu não entendia nada daquilo. Eu iria me tornar uma empreendedora, uma empresária sem nem saber direito, né? Mas ele falou, não, monta o projeto que daí o lote é seu, você pode construir. E isso eu fui rapidão lá e já pedi o projeto, já levei lá no escritório. O projeto que você fala seria o projeto arquitetônico ali? É, a construção. A construção, o prédio mesmo. O que iria ser feito naquele local, né? Daí eu falei para ele que eu tinha a intenção de montar uma distribuidora de gás, né? Lá em Pacoval. É, como a comunidade é pequena, então eu acho que a comunidade estava crescendo e precisaria de algo para somar com a comunidade, algo que as pessoas precisavam e que não tinha. Porque tinha que vir fundo para Trivelato para buscar aqui um gás, por exemplo. Para buscar gás aqui em Trivelato, para buscar em Nova Mutum, né? Certo. Que nem todo mundo tem carro, então assim, a gente pensando em algo que não tinha e que acredito que precisava. Olha a visão empreendedora da mulher. Pois é. Aí eu fui e levei o projeto da distribuidora para ele e ele falou, já pode construir. Aí entra o Cicred, né? Aí entra o dinheiro do seguro e foi aí que eu comecei. Olha que coisa. Como empreendedora, né? E construí, né? Comecei lá. É claro que a gente sabe que às vezes você planeja uma construção, gastar tanto e depois você acaba precisando gastar mais. Nunca você gasta menos, é sempre mais, né? Essa surpresa aí é de lei, né? Quem já reformou casa, construiu, sabe que isso aí faz parte do roteiro. Então, daí a gente construiu a distribuidora e nos primeiros meses, assim, eu já percebi que só a distribuidora de gás não dava. Tinha que ampliar o negócio. Eu precisava de agregar algo junto ali para, né? Então, já são cinco anos de JV Distribuidora. JV? JV Distribuidora. Por que JV? Porque J de João e o V da Vitória. Ah, dos filhos? Dos filhos. Ah, tá, faz sentido. Isso, faz sentido. Legal. Aí, a gente começou ali e logo veio a pandemia também, né? Meu Deus, é outra rasteira. Aí, funcionário, é complicado, né? Que daí você tem funcionário e aí abre, não abre, só pega e leve. Aí, assim, acabou que a funcionária, acabou ela mesma pedindo para sair nesse período, né? E eu me organizei entre o tempo da escola, os horários de almoço, os horários de pico, assim, da escola. Continuei na escola. Até hoje eu continuo na escola. E na distribuidora? E na distribuidora. Mas, assim, é cinco horas da manhã, eu tô entregando gás, né? Dez da noite eu tô entregando gás, né? Às vezes com dificuldade, mas eu vou, né? Ou me ligam, é mais assim... Como é mais entrega, né? É pra pessoa ir buscar, às vezes. Então, assim, eu não tenho necessariamente que ficar lá. É tipo como se fosse um plantão, né? Durante o dia. Liga, vai lá e atende a pessoa. Isso, até na hora que os meninos foram lá, eu tava... Atendendo. Atendendo. O pessoal da fazenda, né? Eles me ligam, daí eu vou lá já só pra atender. Mas, assim, foi algo, assim, uma mudança, assim, muito grande na minha vida. Né? Ter o Cicred como parceiro nesse momento tão difícil da minha vida. Porque, assim, não era questão só do dinheiro, né? Porque eu tinha conseguido a cirurgia, né? Pelo SUS. Mas eu falo a questão, assim, de perguntar, né? E aí, Isabel, como que tá? E traz tal documento. E vamos correr atrás disso. E ter aquela preocupação de saber como é que a gente tava se recuperando, né? Como é que a gente tava. Então, eu vejo, assim, o Cicred como um grande aliado dos empresários, né? E a gente, como pessoa física também, né? A gente não precisa ter um pé atrás com a cooperativa, né? Eles tão aqui pra somar, pra nos ajudar. Então, basta a gente também se posicionar. Querer. É, querer. Porque, tipo assim, eu não imaginava que eu ia mexer com comércio, né? Não, imagina, se lá em 2000 e... Um pouquinho pra trás, em 2014, época de Copa do Mundo no Brasil, alguém chegasse e falasse assim, Isabel, que tal você montar um comércio aqui em Pacoval? Se eu olhar pra pessoa, você terá essa ideia de onde? Não. Eu nunca imaginava. Eu penso aqui que não passava pela cabeça. Não, eu tô... Tô bem ligada. Tranquila, eu tô sossegada aqui na minha rede, na minha área. O que é a vida da gente, né? E aí, de repente, dá uma virada na sua vida. Porque, assim, na realidade, durante a semana eu atendo os plantões e, tipo assim, depois que eu saio da escola, eu abro a distribuidora. Então, eu trabalho sábado, domingo e feriado na distribuidora o tempo inteiro. É tempo integral, né? Mas, durante a semana, é só no plantão mesmo. Ah, peraí. A gente acabou empolgando o assunto aqui. E aí, eu imagino que o dinheiro que foi investido lá acabou multiplicando, aumentando e deu pra custear a faculdade. A gente começou na faculdade e esqueceu de terminar o papo. Verdade. Minha filha já tá terminando a faculdade, né? Agora no mês de março. Doutora Vitória agora. Doutora Vitória de Oliveira, né? Então, tá terminando a faculdade e, assim, a gente só tem gratidão. Que coisa legal. Só tem coisas boas pra falar. Porque não foi só, também, os custos da faculdade, assim, ajudar, né? A gente comprou mais uma casa, a gente comprou mais um carro. Olha que legal. A gente comprou uma moto nova. Então, assim... Melhorou muito a vida, de modo geral. Isso. A gente pode ajudar o nosso filho, né? Então, a gente trabalha bastante, né? Ah, isso com certeza, né? Isso a gente trabalha bastante, né? A gente, às vezes, Natal, Ano Novo, a gente tá lá trabalhando, né? Mas é tudo muito gratificante, né? Tem um sentido por trás. Tem um sentido. Não é só fazer por fazer, só por dinheiro. Tem toda uma história que quem agora, olhando pra você e talvez te conhecendo... Geralmente, assim, o que acontece? As pessoas, nossa, mas a Isabel teve tanta sorte. Aí eu costumo dizer nesse momento que eu digo assim, quanto mais eu trabalho, mais eu me dedico, mais sorte eu tenho, né? É verdade. Acho que é mais ou menos por aí, né? É, porque a Isabel, professora, empreendedora, né? Ela é mãe, ela é vó, ela é dona de casa, né? Não deixo de cozinhar, cozinho todos os dias. Não deixo de fazer o serviço da minha casa, eu mesmo que faço, né? Não deixo de limpar, de fazer nada. Então, assim... É a típica mulher brasileira, multifunções. Isso. Guerreira multifunção. Isso mesmo. E uma coisa que a gente acabou não comentando, Isabel, acho que acaba sendo pertinente em função de possíveis dúvidas que gerem por aí, a pessoa pode estar perguntando, ué, mas ela pegou um dinheiro que era pra um seguro de vida, pra doença, e aí acabou investindo numa outra área. Acho que é bom deixar claro que, assim, você fez um plano, tava pagando por ele, um plano de seguro de vida, por uma infelicidade, acabou sendo contemplada, digo infelicidade, por motivo de doença, e a partir daquele momento o dinheiro é teu pra você fazer o que você bem entender. Aí entra a parte da felicidade que não precisou custear a cirurgia, e o dinheiro é teu. Aí você é livre pra fazer o que bem entender, né? Isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas usou pra outra finalidade? Não tem problema nenhum. E a gente percebeu aqui uma mente criativa, junto com o esposo, com os filhos, que soube aproveitar o que muita gente talvez torraria com qualquer outra coisa, você soube trabalhar com esse dinheiro e dar uma qualidade de vida pra tua família hoje, né? Sim, a minha filha vem três, quatro vezes no ano visitar a gente, né? A gente já foi lá também, vai às vezes. Mas assim, ela vem, ela vem, ainda não deu certo ainda, porque às vezes eu vou num período de muita chuva, né? Daí não deu certo ainda. Eu já morei lá em Foz três anos, vá nesse lugar que é um dos lugares mais lindos do planeta. É, então... O dia que você chega lá e fala, o Diego falou e é mesmo. Então, mais uma hora eu vou, eu já planejei e não deu certo ainda, mas uma hora vai dar certo da gente estar indo lá, né? E é muito bom. Eu só tenho a agradecer, né? O Cicred, né? Que entrou na minha vida em 2005, que eu não conhecia o Cicred, né? Então, foi assim. Você é associada desde 2005 já? Desde 2005. Ah, então é uma longa história. Quase 20 anos já de parceria aí. Isso. Curiosidade à parte, pra gente encerrar, porque nós já estamos aqui há quase 40 minutos conversando, e o papo vai hoje. Doutora Vitória, já pensou na especialidade que ela vai seguir ou ainda não? Então... Ou tá pensando. Doutora Vitória ainda tá pensando, porque agora com o internato, como tá diretamente no hospital, participando da cirurgia, o que que acontece com a doutora Vitória? Ela tá ficando apaixonada por trauma, né? Então, ainda não sei se ela já definiu ali que é, se vai ser ortopedista, né? E ela gosta muito da área de estética também, ainda não sei se vai ser uma dermatologista, mas é assim, doutora Vitória vem em casa, ela pega botijão, ela entrega, ela limpa, ela visita meus clientes. Não tem tempo ruim pra família. Eu falo assim, ó, vai lá, né? Visita a dona fulaninha, leva lá o gás pra mim, ela vai. Porque a gente ensina os filhos a trabalhar, respeitar as pessoas, então... É só alegria. Eu não poderia também deixar de perguntar do João. O João tá encaminhado, tá pensando que idade que ele tá hoje aí? Como é que tá o João nessa parada aí? Então, o João na realidade puxou um pouco da profissão do pai, né? Meu esposo é motorista, né? Ele não faz viagens longas, né? Mas ele é motorista de caminhão, então o João é motorista também. Obreiou pra esse lado aí. Sim, casou, já tem os filhinhos dele, tem a família dele. Eu tô achando que o João é um gulizinho. Eu sempre falei pro João, o João tem 27 anos e eu sempre falei pra ele assim, filho, eu quero que você seja feliz. Eu sempre quis que vocês fossem felizes. Você tá feliz? Então, é isso que você vai ser. Cara, eu tenho uma filha de 7 anos, eu dou esse conselho pra ela. Fala, filha, faça o que você gosta, o que te faça feliz e encontre uma forma de ganhar um dinheiro com isso. Eu acho que talvez seja o grande sucesso profissional de qualquer pessoa é isso. É se dedicar a fazer o que gosta. Então, o João é motorista de carreta, né? Motorista do caminhão no avieixo. O João hoje tá lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Tava no Paraná e trabalhando aí nesse mundão. Tô rodando esse mundão de meu Deus. Bom, ele vai ver a nossa gravação aqui. Um abraço pro João, um abraço, Vitória. O esposo, eu esqueci o nome dele. Eu, Rivaldo. Eu, Rivaldo, um abraço. E pra você, eu vou depois no final te dar um abraço em retribuição à tua história. Obrigada. A gente tá rodando aí, são 15 municípios. Já gravamos aí mais de uma dezena de municípios. E cada história tem uma particularidade. Isso. Mas a tua história... Olha, o tempo passou. A gente tá com 40 minutos de conversa aqui. E que história gostosa. Que energia boa. Que pessoa, assim, iluminada que você é. Eu te agradeço muito pelo teu tempo e por nos contar. Abrir um pouquinho da sua intimidade. Não deixa de ser. E nos contar essa história que vai inspirar uma galera que tá assistindo. Você pode ter certeza, viu? Posso deixar um recadinho? Mas deve. Depois, tudo que você falou pra gente aqui, o tempo é seu. Vai lá. Aquela câmera é sua. Pode olhar pra ela direto. Ah, sim. Eu vou olhar pra ela, então. Gente, olha. Uma dica, assim, que eu deixo pra todos. Homens e mulheres, né? Que se cuidem. Por mais que seja uma dorzinha de cabeça. Vão investigar. Porque as doenças, elas são silenciosas. Às vezes, quando você descobre, já é muito tarde. Às vezes, não tem a mesma oportunidade que eu tive. De descobrir um câncer inicial, né? De ter uma cirurgia, de ter corrido tudo bem comigo. Às vezes, você pode não ter essa oportunidade que eu tive. Então, eu sempre falo, tá sentindo alguma coisa? Vai no médico, vai fazer uma consulta, vai fazer um exame. Vai descobrir realmente o que é. Porque, às vezes, pode ser muito tarde. Porque, igual meu pai, quando descobriu uma doença, né? Ele era diabético. Tipo assim, foi muito tarde. Porque ele já estava em coma, né? Então, assim, não deixe de procurar um médico. Eu, se me permite, assino embaixo tudo o que você comentou. E reforço mais uma questão. Não é nem mais uma questão. Mais uma categoria de pessoas, eu posso dizer assim. Homens, se cuidem. Porque nós, homens, somos muito relaxados com essa questão. Não gostam de ir no médico, né? Não gostam de fazer exame. Eu me coloco. Eu faço meia culpa nisso aí também. Homens, por favor, escute a Dora Isabel, né? E, obviamente, mulheres também, né? Todo mundo. É verdade. Isabel, aqui, ó. Isso aqui é um presentinho que a gente sempre entrega para os nossos convidados. Essa garrafinha é sua. Eu acho que, talvez, essa garrafinha nunca... Até hoje, não foi tão útil quanto vai ser para você. É muito útil mesmo para mim. Precisa tomar água ainda mais do que qualquer pessoa para manter esse rim que está aí cuidando de ti hoje hidratado. Verdade. E obrigado, mais uma vez, pela tua história. Obrigado pela sua lição, pela orientação que você acabou de nos dar aqui agora. Desejo muito mais sucesso, muito mais prosperidade, muito mais saúde para você, para a família. E, enfim, não tenho nem palavras, se não for gratidão, para te expressar nesse momento aqui. Obrigado a vocês, do Cicred. Gente, depois dessa, eu acho que não preciso falar mais nada. É só falar tchau e até o próximo episódio. Acompanhe aí caravanadacooperação.com.br e a gente ainda vai rodar muito esse nosso estado contando histórias inspiradoras como a da Isabel. Cicred, fazer juntos faz toda a diferença. Até o próximo episódio. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho